Tudo que eu quero é te encontrar 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 Pois quando você vem, eu já sei o que eu era antes Quando você vem, a presença me refazia toda a vida Quando você vem, Deus me transforma Quando você vem, eu grito a namorada para o Senhor Eu sei que estás aqui Eu já posso te sentir Eu posso te sentir Eu sei que estás aqui Eu já posso te sentir Eu posso te sentir Me ensino a te amar mais Me ensino a te buscar mais Eu sou o que eu sou Eu sou o que eu quero saber Eu sei que estás aqui Eu sou o que eu quero ser Eu sou o que eu quero ser Quero queimar, quero queimar, quero queimar Quero queimar, pois eu sei Sei que estás aqui Eu já posso te sentir Eu posso te sentir Eu sei que estás aqui Deus, o que eu torno é tão real pra mim O que eu torno é tão real pra mim Eu sei, eu sei que estás aqui Eu já posso te sentir Eu posso te sentir Eu sei que estás aqui Eu sei que estás aqui O que eu torno é tão real pra mim Eu sei que estás aqui E se não te precisar mais Eu quero levar Esse pedaço Esse é o trono que eu te lembrar Tudo que eu quero é te encontrar 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 Oh, oh, oh